Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Itamaraty espantou, morango, biscoito wafer recheado sabor morango, 80 gramas, 10 unidades, preço R$ 2,99, 3 camadas de recheio, textura crocante e o sabor doce e marcante de morango, personagem Morlis, morango, biscoito divertido espantou, cada sabor possui um personagem Biscoito UFD morango da Morlis, excelente custo-benefício Biscoito UFD morango da Morlis! 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 Biscoito UFD morango da Morlis!